Eu não troco meu ranchinho Nosso Senhor quando andava pelo deserto a rezar Gostava de ouvir São Pedro na viola pontial Quando rompe a madrugada Canta um galo carijó Pia triste a coluna na camieira do paiol Quando chego a entardecer Pia triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra ter o escartilão Gostava de ouvir São Pedro na viola pontial Gostava de ouvir São Pedro na viola pontial A viola foi feita no desafio É, foi feita da canoa em que ele andava Com o Cristo a pescar no rio Eu faço minhas caçadas Antes de sair o sol Gostava de ouvir São Pedro na viola pontial 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 E ouvo cantar mió Meu coração dá um balanço Fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito Ele embala, cheio veloz Só me aleve quando pia Lá atrás dele está E sangue, sangue, sangue E chora Em angústia, sangue, chora Quando Deus fez a viola E começou a cantar Meu coração ficou roxo Qual flor de maravilhosa Eita!